Fala aí galera do YouTube! Mais um vídeo aí do Patrick Blackful Mais um dia de teste aí Microfone, posição de câmera Capacete E aí O pneu tá bem frio, viu? Aliás, hoje o dia tá bem frio, né? Nebuloso. Caralho, eu fico maluco em entrar e eu fazendo a tomada de curva. Eles tem que olhar lá na frente, né? Sair da tomada na hora. Fica muito do lado, cara. Tá ruim. O skin de teste cada vez pior. Bora, já foi, né, tio? Verra, filha. Verra bruta. Nem eu não esquentei ainda. Quanto mais é, ó. Tá patinando até não querer mais. Sai sem o pinlock hoje, tá embaçando, hein? Eu mexi tanto nesse capacete. E esqueci de pôr o pinlock. E esqueci de pôr o pinlock. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É o pânico escolar, só vê o menininho lá. Vai! Vai! Vão, vã! Vão,pool! Vão, v practise! Vão, vihi! Vão, vコء, vinha! Amém. 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 Ei, LM, vambora. Causando no bagulho. Titãzinha 200. Amém. 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 O que é? Olha a LLM, tem mais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL